Bom, chamamos agora ao palco o diretor da OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos, e do MAR, Museu de Arte do Rio, Rafael Calou, que vai falar sobre apoio à cultura no país. Olá, boa noite a todos, a todas, a todes. Meu nome é Rafael Calou, eu sou o diretor da Organização dos Estados Ibero-Americanos, e tenho um privilégio também aqui, a convite do município do Rio de Janeiro, de poder fazer a gestão do Museu de Arte do Rio. Agradeço de maneira muito contundente o apoio que sempre recebemos do município, prefeito Eduardo Paz, presidente Lula, Janja. Para mim é um grande prazer e um privilégio estar aqui hoje. A OEI acredita na cultura e na economia criativa como uma ferramenta de transformação, e é também a cultura, por meio de toda a indústria criativa, que a gente consegue assimilar dentro da área de design, dentro da área de arquitetura, do mercado editorial, do audiovisual. Tudo isso responde hoje por algo aproximado de 217 bilhões de reais ao ano. É também um dado importante, uma pesquisa realizada pela OEI e pela Cepal, ainda no ano passado, dá conta de que de 2 a 4% dos países que congregam a América Latina, além de Portugal e Espanha, tem o PIB criativo, associando vários setores da economia criativa, de composição do PIB. Ou seja, é uma ferramenta importante de geração de emprego e de trabalho, uma ferramenta importante de geração de renda. No Brasil, presidente, um milhão de pessoas aproximadamente são empregadas formalmente dentro dos setores que compreendem a economia criativa. E quando a gente pensa isso, é basicamente 70% do que a indústria metal-mecânica emprega no país. Portanto, é um setor importante que contribui bastante para o desenvolvimento do país. E não só isso, eu iria além. Quando a gente investe na cultura, a gente investe nas pessoas. Hoje, mais cedo, eu tive o privilégio de acompanhar a ministra Margarete Menezes lá no mar, onde foi feita a entrega dos certificados de posse do novo comitê gestor do Casio Valongo. Algo relevante e importante de retomada desse governo. Mas não é só isso. Quando a gente trabalha a memória, e é por isso que os nossos museus, os nossos pontos de cultura são tão relevantes, a gente garante o merecimento dentro da historiografia de toda a herança afro-brasileira, da qual nós precisamos sempre, objetivamente, de uma grande reparação histórica. Então, para mim, é um privilégio estar aqui e participar desse momento, porque é bem verdade que aquilo que as pessoas desconhecem, elas não valorizam. Então, é mais importante ainda reforçar nosso espaço de memória e de preservação da nossa história de figuras que, muitas vezes, não tiveram seu espaço garantido dentro da historiografia oficial. Eu quero encerrar essas palavras breves, dando um parabéns à ministra Margarete Menezes por esse grande ato, por esse grande investimento na cultura. Márcio, Cássio, Presidente Lula, parabéns, viva a cultura! Aplausos